O quinto andar do prédio, onde ficam a maternidade e a pediatria, foi completamente revitalizado. A nova estrutura recebeu equipamentos, espaços adaptados, centros cirúrgicos e obstétricos e serviços mais humanizados. Representa poder oferecer à comunidade de Londrina e região instalações materno-infantis da mais alta qualidade, com conforto, segurança, tanto para os clientes, quanto para os profissionais médicos e colaboradores da instituição. O hospital existe há 60 anos, é referência na região e sempre contou com o apoio do governo do Paraná. Os investimentos, as melhorias que o evangélico faz, ele vem em benefício da população em geral e não apenas de um segmento da população. Por essa razão é que nós, o governo do estado, apoiamos diretamente o evangélico e sempre que podemos, estamos aqui para, junto com o doutor Cury, junto com toda a equipe desse hospital, pensarmos o que mais poderemos fazer no futuro em favor da saúde da população de Londrina, do norte, do Paraná e de todo o estado.